Dez nomes fortes para cães exuberantes. Oliver. É de origem anglo-saxônica e significa paz ou oliveira. Gohan. É um nome japonês que significa refeição ou arroz cozido. É um nome popular no Japão, especialmente entre os fãs de anime e mangá. Delta. É uma letra do alfabeto grego que simboliza a mudança ou a diferença. Axel. É um nome de origem escandinava que significa pai da paz. É um nome popular em países como Suécia, Noruega e Dinamarca. Mustang. Mustang é um nome incomum que é mais frequentemente associado ao carro esportivo da Ford. Buster. Este nome é de origem inglesa e significa aquele que quebra coisas. Aladim. Este nome tem origem árabe e significa gênio da lâmpada. Marley. Este nome tem origem inglesa e significa habitante da floresta. Funk. Este nome se refere a um gênero musical brasileiro. Vigarista. Este nome não é um nome próprio comum, mas sim uma palavra que significa trapaceiro ou enganador. Esperamos que você encontre um bom nome para seu cachorro exuberante. Obrigado. Obrigado.